Eu não sabia onde estava eu Nem pra onde isso me levaria Amigão das cegas E tantas tormentas Sem possuar a direção Amigão das cegas E tantas tormentas Sem possuar a direção Amigão das cegas E tantas tormentas Sem possuar a direção Amigão das cegas E tantas tormentas Sem possuar a direção Amigão das cegas E tantas tormentas Sem possuar a direção Amigão das cegas 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 Obrigado.